Olá, gente bonita deste mundo maravilhoso! Hoje, venho compartilhar com vocês os 12 documentários que fizeram uma grande diferença no estilo de vida que nós tínhamos antes e o estilo de vida que temos hoje, né? Nós assistimos todos eles em família, aqui em casa. Isso foi crucial para a nossa conscientização. E os meus filhos, que são adolescentes, também mudaram sua forma de pensar e de se alimentar após compreender o que se passa atrás dos bastidores, né? Tudo o que não nos deixam saber e tudo o que induzem a gente a acreditar. Lembrando que o mais importante não é somente a gente consumir informações, né? Que são nos repassadas a todo momento, mas compreendê-las e aplicá-las no nosso dia a dia. É na ação do agora, né? Que a transformação começa em nossas vidas. E a alegria do saber um pouco mais nos motiva nessa jornada do Despertar, hein? Então, pega aí o caderninho para fazer as anotações dos 12 documentários que você deveria assistir para transformar a sua vida. Então, o número 1. Este é um clássico. Quem somos nós, né? Uma produção que mistura documentário, ficção e animações. É bem diferente da maioria dos outros documentários que a gente conhece, porque ele traz embutido um enredo ficcional, né? Visando tornar o espectador mais interessado no assunto. Não há apenas questões filosóficas e científicas da mente apresentadas de maneira direta, mas há também a vida de uma personagem com as suas lembranças vivenciais que vão, assim, sendo reveladas aos poucos. E essas revelações vão se trançando com um paralelo ou uma relação com a física quântica, né? Definindo como a física quântica das possibilidades de acontecimentos potenciais. Falei difícil agora, hein? A banda se vê numa experiência fantástica, quando sua vida cotidiana começa a transformar-se, revelando um mundo desconhecido de valores ocultos, encobertos por uma realidade espantosa, que a maioria de nós considera, assim, normal, né? Os tópicos apresentados neste documentário incluem Neurologia, Mecânica Quântica, Antropologia, Epistemologia, Ontologia, Metafísica e Espiritualidade. A intenção do filme é fazer uma junção entre física quântica, espiritualidade e a construção da realidade pelo pensamento. De acordo com as informações reveladas no filme, a agropecuária é a principal causa do desmatamento, consumo desenfriado de água, poluição e é a maior emissora de gases do efeito estufa. O documentário coloca a indústria agropecuária como a responsável pelo maior crime ambiental da história, sendo responsável pela destruição da floresta amazônica, extinção de espécies, perda de habitat, erosão do solo, criação de zonas mortas nos oceanos e por praticamente todos os outros problemas ambientais. Este documentário nos trouxe muita clareza do quão ingênuos somos em nos deixar ser influenciados por propagandas enganosas e informações deturbadas pela mídia. 3. Seaspirance Este documentário nos leva a um passeio que jamais fizemos em nossa vida, né? Iluminando tudo. Desde a importância dos tubarões e golfinhos para o nosso ecossistema, até os efeitos altamente prejudiciais que a pesca comercial tem em nosso planeta. Abre aspas considerando que 85% do oxigênio que respiramos vem dos nossos mares. Tudo isso mais a estimativa de cair o queixo, que agora estamos atingindo mais de 2,7 trilhões de peixes pescados por ano, o equivalente a 5 milhões de peixes a cada minuto. Significa que precisamos, então, considerar seriamente nosso consumo de peixes e outros frutos do mares, né? Porque menos de 1% de nossos oceanos globais são protegidos da pesca comercial. Será que é possível continuar consumindo peixes, tanto do ponto de vista ético quanto ambiental? Será que os animais que vivem no mar têm menos importância do que aqueles que vivem na terra? O que sabemos, não é? 4. Professor Polvo Este é um documentário para todos aqueles que pensam que os animais que vivem no mar não têm sentimento, né? Como as ostras, moluscos, peixes, polvos, golfinhos, baleias e etc. Do menor ao maior, todos são seres vindos do amor, como nós, e possuem sentimentos, sim. Neste documentário, você verá que a amizade não é um sentimento exclusivo dos seres humanos, não. Pesquisas científicas já comprovaram que algumas espécies de animais também criam laços afetivos, seja como uma demonstração de carinho ou uma ajuda para aumentar sua chance de sobrevivência. Quem diria, porém, que seria possível existir a amizade entre um homem e um polvo? Essa é a permissa do Professor Polvo, um documentário da Netflix que conta a construção dessa improvável união. Professor Polvo é um documentário com uma delicadeza enorme. É impressionante a força de vontade de Craig em seguir diariamente visitando seu amiguinho polvo, e é incrível como essa constância foi capaz de construir essa amizade, gente, é lindo. Trata-se de uma história inimaginável, que demonstra como a vida pode ser assustadoramente selvagem e profundamente sensível ao mesmo tempo. Eu aconselho vocês a assistirem, é lindo demais. 5. Minimalismo Minimalismo é um documentário sobre as coisas importantes da vida. O movimento prega que viver com menos posses dá mais liberdade, principalmente financeira, para se ter uma vida com mais propósito e focar no que realmente importa, como passar mais tempo com a sua família ou buscar o emprego no qual é possível você ter mais satisfação e mais tempo para você. Você entende com este documentário que realmente acumulamos muitas coisas desnecessárias na nossa vida e que tudo acaba virando um peso, né, que a gente arrasta conosco como se fosse uma cruz que tira o nosso sossego e a nossa paz. O que realmente importa na nossa vida? Precisamos de tanto para nos sentirmos felizes? 6. Pessoas inspiradoras da Marie Kondo Lembro que eu comprei o livro da Marie Kondo no aeroporto, né, para ler nas férias que a gente estava fazendo na Espanha no ano de 2015. Este livro mudou totalmente minha maneira de organizar minha vida. Foi um dos aprendizados mais valiosos que tive nos últimos anos porque eu era uma caótica antes de conhecer Marie Kondo e tinha muitas coisas que eu não usava mais, como assim roupas, sapatos, bolsas, né, que ficavam somente ocupando espaço na minha casa e na minha vida. E como vocês já devem saber, tudo é energia e a energia precisa sempre estar circulando em movimento para que haja espaço para novas possibilidades em nossas vidas, né, então assistam Marie Kondo, né, e se tornem mais leve com a transformação que vai vir na sua vida depois que você começar a arrumar todo o caos ao redor de você. 7. Hill Este documentário conta a história de uma senhora que se chama Elisabeth, que passa toda a sua vida adulta praticando yoga, alimentando-se predominantemente de vegetais crus, consumindo sucos naturais, estudando acupuntura, mas de repente ela é diagnosticada com câncer de fígado e intestino em um estágio bem avançado. Depois de um longo curso de quimioterapia e de radioterapia, o tumor principal e as metástases desapareceram, e ela se considera curada. Vitória da ciência, claro. Ou será que não? Não de acordo com a interpretação dada a narrativa pelo documentário Hill, O Poder da Mente. Neste documentário você vai realizar o quão importante é trabalhar com os sentimentos que carregamos conosco desde a nossa infância, através de traumas ou algum momento que ficou ali impregnado na nossa vida e que vamos carregando conosco até que se torne uma doença no nosso corpo físico. E como é que a gente pode curar tudo isso na nossa vida? Será que precisamos de remédio? Ou será que somente com o poder da nossa mente conseguimos curar uma doença física? Um lindo documentário que pode mudar totalmente a maneira como você enxerga a medicina. A ciência mais recente revela que não somos vítimas de gêneros imutáveis, nem devemos ter um prognóstico assustador. A realidade é que temos mais controle sobre nossa saúde e nossas vidas do que fomos ensinados a acreditar. Oitavo, o segredo. Este documentário também é um clássico. Você já parou para pensar no quanto suas palavras e pensamentos influenciam diretamente nos acontecimentos da sua vida? Segundo este documentário, nós somos como ímãs e atraímos exatamente do que pensamos e acreditamos, sem exceções. Ou seja, isso é a lei da atração. O segredo mostra como são significativas as mudanças quando passamos a acreditar que somos os donos do nosso próprio destino e que podemos conseguir dinheiro, saúde, amor e tudo aquilo que a gente deseja, né? Tudo isso apenas com a ajuda da nossa mente. Dessa forma, a autora orienta a pensar diferente, deixando para trás o que você não quer para a sua vida, concentrando-se somente nos seus melhores desejos. Nono, terráqueos. O que os olhos veem e o coração precisa sentir. Confesso que após 15 minutos, eu não consegui mais assistir esse documentário, porque eu soluçava tanto que eu acabei ficando sem fôlego. Pesado e chocante, gente. Esse documentário apresenta a realidade nua e crua por trás da produção de carnes, laticínios, roupas e calçados. Também traz informações e imagens impactantes sobre espécies usadas como entretenimento e cobaias. em laboratórios farmacêuticos e da indústria da beleza. Logo nos primeiros minutos, é aceitável sentir-se um pouco desconfortável, como eu, com as cenas exibidas. E o que parece prestes a acabar, na verdade, está apenas começando. E não é difícil entender qual é o propósito desse documentário ao gerar mal-estar nos espectadores. É uma reação naturalmente saudável e esperada. Afinal, estranho seria se assistíssemos a este documentário e não nos permitíssemos sentir a empatia por tantos animais explorados e violentados. Depois de assistir esse documentário, seus passeios no supermercado mudarão de corredores. E se não mudar, você realmente precisa se perguntar o que está fazendo aqui no planeta Terra e quanto crime você ainda irá apoiar até que você morra. Décimo, What the Health? Que raio de saúde! Este documentário mergulha na sombra das grandes companhias alimentícias para expor seus atos maliciosos com organizações para lucrar em cima de produtos, como medicamentos comprovados, que são nocivos e instalados na alimentação da população civil, sem que ninguém se dê conta do real processamento da comida que chega em seus pratos. Olha só as crianças doentes na nossa civilização hoje em dia. O documentário mostra um rapaz que tenta não ficar doente, assim como seus familiares, que morreram de câncer e outras doenças. No documentário, ele desvenda o impacto dos produtos processados de origem animal na saúde humana e explora os motivos das principais organizações de saúde que continuam promovendo essa indústria, ou seja, o lucro de toda essa máfia. Décimo primeiro, o dilema das redes sociais. Este documentário nos mostra como os magos da tecnologia possuem o controle sobre a maneira em que pensamos, agimos e vivemos. Frequentadores do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e sua forma de enxergar a vida. Será que você já considerou a estranha coincidência de ver nas redes sociais exatamente o tema que você estava conversando com os amigos ou com a sua família? A última vez estava conversando com meu esposo que precisávamos comprar cotonetes porque o nosso estoque havia acabado e à noite, enquanto meu esposo estava indo no Facebook, ele recebeu duas propagandas de aparelhos para limpar os ouvidos no lugar de cotonetes. Então este documentário é de extrema importância, principalmente para os jovens e as pessoas que ficam ali o tempo todo no celular. Décimo segundo, Game Changers. O filme documenta o aumento da adoção de uma alimentação vegetariana ou vegana por esportistas, profissionais e atletas da elite. São apresentados alguns dos atletas mais fortes, rápidos e resistentes do planeta que já são adeptos à alimentação vegetariana ou vegana. Em Game Changers, Arnold Schwarzenegger explica sua experiência com a propaganda da indústria da carne visando o público masculino sobre o mito de que a carne é necessária para construir aqueles músculos, né? Além de ser um alimento para homens. Vocês já escutaram isso? Com certeza, o filme atrairá mais ainda o interesse pelo veganismo e mudará a forma como as pessoas pensam sobre a comida, né? Porque o mito da carne ser o alimento masculino assim como de que a carne é necessária para o desempenho atlético para criar músculos, para ficar mais forte, para não ficar doente será desvendado pelos principais cientistas e ficará claro que, na verdade, o oposto é a verdade. E aqui estão os 12 documentários que, na minha opinião, todos deveriam assistir antes de morrer. Claro que eu tenho muitos outros documentários, mas eu separei esses 12 para você começar a sua jornada de documentários e, com certeza, eu vou postando mais coisas. Se você assistiu um documentário que transformou a sua jornada do despertar que abriu seus olhos, que você realmente mudou após ter assistido, né? Compartilhe aqui com a gente nos comentários eu vou ficar super feliz de conhecer o que você também assiste que eu ainda talvez não assisti, né? E isso vai ajudar todo mundo que assistir esse vídeo. Então, dê sua curtida, compartilhe com os amigos vamos aí ajudar o pessoal a sair da frente da televisão assistindo porcaria ou parar de ficar nas redes sociais, né? Consumindo coisas que não vão ajudar em nada e vamos inspirar as pessoas a entrarem neste mundo de conhecimento e sabedoria, de clareza, de expansão de consciência. Então, um beijo carinhoso no coração de vocês nos vemos na próxima até mais! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus